Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO! Pessoal, finalmente eu tenho um pouco de notícias melhores referente ao jogo e todos sabem né, o maior problema que o Pokémon GO tem atualmente independente de não ter adicionado PVP, trocas, torneios e etc é a questão dos Pokestops. Então, acompanhando aí as comunidades gringas por o mundo afora a galera lá do Ingress começou a comentar um pouco mais sobre os portais aí que estão sendo adicionados no Ingress pra vocês que não sabem pessoal, os portais do Ingress foram migrados pra dentro do Pokémon GO a Niantic primeiro criou o Ingress 3 anos antes de criar o Pokémon GO e todos os dados que já existiam foram migrados para o Pokémon GO então, assim que saírem novos portais no Ingress muito, mas muito provavelmente serão novos Pokestops no Pokémon GO se você ainda não sabia, desde o ano passado, do final do ano passado o CEO da Niantic, o John Henke, conversou com entrevistadores e etc e falou do novo beta que eles estavam fazendo para adicionar portais no Ingress que funcionava automaticamente, pois eles tiveram milhões e milhões de envios de novos portais e eles não conseguiam conferir isso pessoalmente então, jogadores de nível 16 estavam automaticamente aprovando esses portais e aí dava suas notas e muitas coisas mas aí, o que é essa notícia de hoje, Douglas, que você está trazendo? olhem só os comentários apenas de jogadores níveis 16 vou ler aqui pra vocês, já vou colocar aqui do lado obviamente que também já está em inglês e vou traduzir um pouquinho do que essas pessoas estão falando esse level 16 falou o seguinte eu posso escolher duas cidades isso aí todos já sabiam quando você é level 16 no Ingress você tem a chance de participar desse beta e você pode escolher duas cidades e aí você escolhe, obviamente, a cidade que você mora e uma cidade bônus, na qual você pode visitar frequentemente ele escolheu duas cidades uma com 500 mil habitantes e uma com 1 milhão de habitantes então, isso são áreas bem populosas então, devem ter sim muitos portais e olhem a observação dele ele falou o seguinte os portais que eu recebo são aleatórios e 90% desses portais são em áreas que tem menos de 5 mil habitantes então, são áreas a 50 quilômetros de distância de onde ele mora e ele vai lá ele já fez revisão de 900 portais, pessoal então, a Niantic, obviamente, está priorizando as áreas rurais então, isso quer dizer, obviamente que pra você que mora em pequenas cidades vai ter Pokestops com maior prioridade do que a galera que já mora em grandes centros porque, querendo ou não, nos grandes centros já temos uma densidade muito alta de Pokestops e precisamos facilitar essas pessoas que moram em áreas rurais por exemplo, quando eu fui lá no Amapá não tinha muitos Pokestops era bem difícil de se jogar então, isso também vai ajudar a essas pessoas outras coisas que podemos ver aqui de um outro jogador também, level 16 ele falou isso também é bom para o Ingress esses novos portais porque criam pontos de ancoragens para os campos maiores então, para o cara fazer uma conexão de um campo maior ele precisa das ancoragens por perto ali para crescer ainda mais a sua facção então, esses portais em áreas rurais também vão ajudar essas pessoas e não apenas portais em grandes centros então, é uma migração aí dos dois jogos que com certeza vai ajudar os jogadores de Pokémon GO o terceiro comentário é sobre o sistema de prioridade e isso a Niantic já falou também oficialmente ela falou que os jogadores que estiverem mais envolvidos que estiverem revisando mais portais teriam uma prioridade maior e aqueles que tiverem as maiores notas então, o cara foi lá realmente, conferiu teve maior esforço pessoal, infelizmente isso ainda não chegou ao Brasil pelo menos eu não fiquei sabendo se você é do Ingress e tem alguma informação por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero saber com certeza mas, no final do ano passado o John Henke também falou que uma das prioridades que eles querem trazer ao Pokémon GO são novos PokéStops ele falou diretamente em PokéStops para áreas rurais e com certeza esse método vai ajudar demais e pessoal, ele mencionou se você não acompanhou os vídeos passados especificamente áreas do Brasil ele não falou em nenhum outro país ele falou o Brasil está precisando muito de PokéStops eles já sabem do problema então, em breve tivemos muitos envios em breve, assim que os nossos jogadores de Ingress Level 16 puderem fazer essas revisões teremos novos PokéStops com certeza mas pessoal, se você está pensando em baixar o Ingress apenas para revisar portais não compensa porque você vai ficar aí uns 2 anos jogando o Ingress para que chegue ao nível 16 jogando normalmente, obviamente para que chegue nesse nível e consiga fazer essas revisões então até lá com certeza esse beta já acabou e já teremos novos PokéStops essa foi a notícia do dia que eu queria trazer para vocês mas muitos também me perguntaram Douglas, sobre o último vídeo do MarkMedia.br tira algumas dúvidas minhas e etc pessoal, esse é um site que me recomendou um dos fãs aqui do canal eu não tenho 100% de certeza dele estar funcionando mas hoje eu já consegui enviar o meu pedido lá dos 300 dólares eles falam que eles fecham o mês para depois enviar ou seja, o mês de janeiro seria fechado para depois enviar em fevereiro eu vou aguardar assim que eu tiver a confirmação que eu receber alguma coisa aí sim eu trago para vocês podem ficar tranquilos que eu vou esclarecer tudo mas obviamente se for um site falso eu vou fazer um vídeo eu vou explicar eu vou me desculpar com todos vocês não estou ganhando nada por fora com eles e se esse dinheiro realmente cai na minha conta tudo vai ser convertido em moedas do Pokémon GO gemas do Clash Royale gemas no Yu-Gi-Oh! e obviamente sorteios para vocês então fiquem ligados porque se isso der certo vai valer muito a pena aqui para o canal também mais uma vez espero ter esclarecido todas as suas dúvidas agradeço a todos e fui!